Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje vamos receber visitas. Então eu tô indo ali no mercado. Sempre que a gente vai receber visita, precisa ir no mercado, né gente? Vocês já repararam? A gente vai comprar carne pra gente poder fazer. E aí vou comprar uma saladinha também, né? Tipo alface, essas coisas assim. Pra gente fazer um almocinho bem gostoso. Daí eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E nos acompanhando também lá pelo Instagram, tá bom? Dá a dica bem pertinho. Então só em relação, vem com a gente. Bom, passamos aqui no açougue agora e tá lotado. É uma alface na alface. Né? Pagamos... Três reais. Três reais na alface, né? Menino. Eu vou pegar alguma coisa aqui no açougue. Né? É porque é de frio. Levar uma banha de porco. Irmão, acho que eu vou levar uma farinha dessa aqui pra nós fazer farofa. Quer dizer, já é farofa, né? Mas pra gente pôr pedacinhos de carne, neném. Pega essa aí, pode pegar. Aê! Qual é? Bom, já pegamos ali a carne. Papá. Oi? Nosso almoço vai começar naquele horário, né? Na hora que dá pra tá ficando pronto. Opa. Oxe. Ó o Maranhão segurando a farinha. Né? Ele garrou com a farinha e não quis entregar nem pra pagar. Ô meninos. Vai levando aí a farinha então. Nú, tá lotado gente. Arroz hoje. Cê é louco. Ah, então deixa a retornava também pra outro lugar então. Mas olha aqui dentro. Ah. Vamos pegar suco aqui pro Lourenço. A gente veio pegar refrigerante, mas só tem refrigerante quente. Vamos torcer pra pôr no congelador e ele gelar. Bom, já pegamos algumas coisas aqui que tava precisando. Ovo, papel higiênico e suco pro Lourenço. Bora, neném. Uau. 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 Aí tem um macarronete com molho, né? É, melhor. Tem molho ou macarronete? Acho que é melhor com molho. Com molho, né? Vai. Chegamos em casa, deixamos a Mela aqui, gente. Prendemos ela aqui dentro, né? E aí que minha sogra não tá aqui não, porque elas saíram. Foi ali embaixo e aí prendi elas aqui dentro de casa. Ela aqui dentro de casa, né? Rapidinho. O bom que aqui, se ela chorar, ela não incomoda, né? Ninguém. Porque as casas são bem longe, né? Porque lá tinha a moça, né? Tinha aquela porta de vidro. Então aqui não tem risco dela fazer nada. Bom, é isso. Vou começar já a temperar o frango. Já pra pôr ele pra assar. Porque senão vai demorar. Já é meio dia. Ó, vai pegar ele aqui pra começar a fazer. Daqui a pouco todo mundo chega. Ó o Lorenzo, gente. No frio desse, tipo, no picole. Eu comprei picole pra servir, né? Que sobremesa. E aí ele viu e já queria. Então bora temperar aqui. Essa banha é muito boa. A gente gostou bastante. Por isso que a gente comprou de novo lá. Então bora começar. Gente, eu vou comprar uma... Uma tábua, ó. No mercado livre. Uma tábua de bombu. Porque olha a situação da minha tábua. Vou comprar hoje. Porque eu deixei até separado. Acho que tava 30 reais a tábua. Né? Deixa separada também, né? Agora você sabe. É, ué. Mandei o link pro gênero. Vamos ver se ele vai comprar lá, né? Vai, eu mandei o link e ele não vê. Mandei o link e ele não vê. Bom, gente, aqui tem dois quilos. A gente não sabe se é muito ou se é pouco. Vou temperar tudo e ver. Vou colocar aqui esse molho de alho. Vou colocar o show, hein? Tentar abrir isso daqui. Senão eu não vou conseguir abrir, não. Porque, nossa, fica muito duco. Abre aí. E aí Música Vou colocar aqui, gente, alguns temperinhos Vou pôr mais um pouquinho de sal, tô achando meio fraco Música Já dei uma temperada ali no frango Só que aí eu vou pôr aqui uma banha Que eu vou ter que lavar o arroz de duas vezes Vai usar duas travessas Música 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 Já coloquei aqui o arroz por deixar de dar uma tonada E já coloquei água pra ferver ele também Vou fazer ele de duas vezes Vou pôr água também, deixa eu ferver no macarrão A gente vai fazer uma farofinha também A gente decidiu Você não quer fazer aqui não? Não, não é melhor A cabeça eu não sei onde Vai, vai, vai Vou colocar aqui nessa travessa, gente A maior que eu tenho Eu acho que não vai fazer quase nada Eu acho que não vai fazer quase nada Eu acho que não vai fazer quase nada Eu não sei, acho que não adianta E a coxa, a asinha assim Ela é um negócio espaço A asinha junto com a Não tá só com o meio, né I am Música 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 Can we stay here forever, 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 forever I watch you as you sleep, you don't know I'm looking With you everything's complete, do you know how much I love you? Prontinho, coloquei aqui, a gente colocou em duas travessas, que não ia caber né, e aí que vamos colocar pra assar, o bom que cabe as duas travessas uma do lado da outra, aí eu vou pôr no papel alumínio e depois eu tiro, pra cozinhar mais rápido, e aqui o arroz eu vou desligar a primeira água, já secou, tamo aqui na correria, nossa... Mas esse dia a gente vai conversar, comer, chega almoçando... É, bom, é isso, agora eu vou colocar água pra fazer macarrão... E as nossas visitas... Gente, todo mundo, eles vão conhecer a casa não, só conhecem o foda aqui, né? Tô bem, graças a Deus, cadê a Tiffinha? A Tiffinha vai amar agora o espaço, gente! Vai amar! E foi tranquilo, foi tranquilo, né? Tá, no começo fica assim... Ele tá encantado com a Tiffinha! Gente, vou mostrar eles na nossa casa... Ah, e depois a gente vai mostrar pra vocês lá em cima também! Ah, nossa, lá tem uma enorme! Lá é, da hora! É porque não dá, né amiga, pra ver eu acho! Ah, essa é diferente? Sério? Ela parece com as minhas cadeiras... Vem a cor da cadeira... Eu já tô fazendo o almoço... Ai, que lindo! A cozinha, a sala... É, aqui é mais parecido, mas de todo jeito parece maior o que... A sala a gente parece melhor um pouquinho... Sério? E aqui é os quartos... E pode ser que eu tenha essa percepção e outra pessoa vai ter outro... Mas a minha mãe também falou... Esse corredorzinho aqui, ó... Parece bem... Ah! O do Loureso... Não, não é tão do Loureso! Que maravilha! E qual é que é o do Loureso? Ele todo feliz! Aí aqui é um banheiro... Ó, grandão! Enorme esse banheiro! Aí aqui é o quarto da minha sogra e da Yasmin... Aí tem o guarda-roupa... E o nosso, amiga! Nossa, que lindo, amiga! Nossa, essa é da minha... Enorme, né cara? Foi! Todo mundo fala isso? É melhor até que a do condomínio! Todo mundo fala! Não é muito grande, mas não é pequeno! É aconchegante, né? É! Muito bom! Aí aqui é o nosso banheirinho... Ah, e agora vocês vão conhecer lá fora, que ainda tem mais espaço aqui atrás! Nossa, que gostou da calça! Bom, gente, vamos refogar aqui o macarrão e a farofa! E eu acho que o frango já tá pronto também! Tem que tirar o... Tem que ver! Ah, por isso que tá cheirando alguma coisa! Tá cheirando! Amiga, eu não sinto o cheiro! Meu pai... É assim mesmo! A gente faz e não sente! Dá uma raiva, né? Meu pai veio aqui e ele falou... Não, não! Como se eu for esse cheiro eu fico... Como assim? É um cheiro! Como assim? Não sinto nada! O resto também não sinto não! Põe um pouquinho, né? É assim mesmo! É assim mesmo! Tchau! 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 Ufa! Ficou pronto! Meu Deus do céu, gente! Acho que é duas horas da tarde, né? Caramba! Mas deu certo, ó! Macarrão! Olha a farofa como ficou bonita! Arroz! Feijãozinho! E a carne também! Olha que linda, gente! Ficou! E a saladinha ali também, ó! E agora a gente já vai almoçar! Vocês já estão azul de fome, né? Nós também! Nossa! Atrasou! Hoje atrasou o real! Tem que ser almojanta! É, almojanta! Não pode perder o costume! Não é normal! E aqui o Gê tá fazendo assim também, gente! Picadinho, tá vendo? Porque a Nara não gosta de tomate! É por isso que a gente fez assim, ó! Só um... No caso ele envolta! Ele envolta! Exatamente! E aí, gente! Tá bom, Hang? Agora você complicou! Não, picoladinho porque tá bom! Eu vou pegar a primeira mulherada aqui! Ah, então tem que esperar então! Não! Quando ele terminar eu volto aqui e pergunto! Mas eu já fiz essa história testada aqui! Porque eu confio! Fiz o quê? Gente! Grupo! O Fabiano pôs esse danção assim! Ele já tem que ser ruim da pessoa saber que é boa! Se tiver ruim ele vai se dar mal! Oi! Vai se dar mal! Hã? Au au latinha! Não é impossível dar ruim, gente! Não é impossível dar ruim, gente! Não é impossível dar ruim! Tem que ter errado! Só que eu devia ter feito vontade de um mocarrão! Porque esse mocarrão é muito feliz! Tá, né? Tá! Bem temperadinho! De infelizmente você vai passar a vontade! Tem que ir lá pegar antes que acabe! Bora pegar meu Hang aqui também! Minha mãe e Asmin já estavam para Rouros, acabaram de chegar agora! E vamos todo mundo almoçar! É noite por aqui! A gente pediu uma pizza para a gente comer! E a gente pediu pizza doce também! É... Não sei se ela está negociando! Vou mostrar para vocês! Vamos ver, amiga! Como que ela é! Porque na verdade eu pedi uma vez dela! Abre aí! E aí o Lorena já está aqui, gente! Daí a gente vai comer aqui agora! Ketchup! Não! É, Ui! Você só quer comer o ketchup? Tá bonita? Que bonita! Não, tá mesmo! Vou tirar aqui! Caramba! Nossa! Vem aquele negócio estranho! É! Depois é essa! Doze pedaços, gente! Que tem! E aí primeiro a gente vai comer a salgada, né? Depois é doze! Não, essa é doze! É porque eles fazem bem pequenininho, tá vendo? Porque é doce! É! Espera! Que a mamãe já conversou com você, viu? Tchau! 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 E aí, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo assim, né, mesmo curtinho, a gente quis registrar pra vocês, né, nesse momento e tudo mais, e se a gente tivesse feito mais coisa, com certeza seria gravado pra vocês, mas é que realmente a gente ficou ali brincando com o Lorenzo, conversando, né, descansando um pouquinho, porque acaba que eu e o G, a gente não tem tempo de descansar, dia nenhum, gente, então assim, como eles vieram, eles meio que obrigaram a gente a descansar, porque a gente parou pra conversar, né, e tudo mais, porque a gente sempre inventa uma coisa pra fazer, vocês que estão aqui já sabem, né, então esse dia a gente falou, não, amor, vamos abrir mão de fazer certas coisas, pra gente ficar aqui de boa, conversando, aproveitando o momento, né, mas me conta aqui o que vocês acharam, tá bom, do vídeo, né, espero muito que vocês tenham gostado, eles vão embora amanhã, gente, daí eu gravo mais um pouquinho pra vocês aí, acredito também que a gente não vai fazer muita coisa diferente, não, mas aí, o tempo que eles estiverem aqui, eu registro pra vocês também, tá bom, pra vocês acompanharem e pra deixar registrado aqui também no canal, né, o Lorenzo já tá aqui, espuleta, oi, daqui a pouco, ele quer ligar a televisão aqui, daqui a pouco a gente vem assistir, viu, Mas é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, e eu preparei o quartinho do Lorenzo pra eles dormirem, né, daí o Lorenzo fica aqui com a gente hoje, que tá tudo certo, tudo de boa, ainda mais nesse friozinho, né, nesse friozinho ele agradece dormir aqui com a gente Então é isso, gente, assiste, clicar no gostei, inscrever no canal também, se vocês vão chegando agora, e a palavra-chave vai ser Vieram, que eles vieram, né, amor? Tchau, dá tchau, se vocês já estão até o final, comente que vieram, um beijão, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!